Esse daqui é um carro do Movecast, com o nome já de Movecast, todo. Esse daqui parece aquele do Scooby-Doo, né? É, mas é dos Beatles. Mas tem Movecast, é daquele Movecast? Não. É dos Beatles. E tinha esse nome no dos Beatles mesmo, né? É, dos Beatles. Hummm. Rolls Royce, Silver, Wright, em 1952. O tributo a John Lennon. Bonito, gente, a pintura dele. É bem lindo, olha. bro. E Amém. 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 Amém.